O Senado aprovou na tarde desta quinta-feira projeto de lei que cria um sistema para ajudar a controlar os preços dos combustíveis. E o governo federal apoiou as medidas. Quem tem mais informações ao vivo sobre esse assunto é a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia pra você. Oi Luciana, bom dia pra você e pra todos que nos acompanham aqui pela TV Brasil. Olha Luciana, essa aprovação aconteceu no mesmo dia em que a Petrobras anunciou um reajuste no valor dos preços causado por essa disparada no preço do barril do petróleo que é afetada diretamente pela situação lá entre a Rússia e a Ucrânia no leste europeu. Bem no mesmo dia o Senado aprovou esse projeto de lei que altera a fórmula de cálculo dos combustíveis, além de criar uma ferramenta de estabilização dos preços. Como que essa ferramenta vai funcionar? Essa ferramenta é um fundo que funcionará para amortecer as flutuações do mercado de crédito, do mercado internacional. O texto também estipula que os preços dos combustíveis derivados do petróleo praticados no país tenham como referência as cotações médias do mercado internacional, os custos internos da produção e também os custos de importação. Esse projeto, Luciana, ele também traz um aumento no auxílio gás e também cria um auxílio combustível brasileiro no valor de R$ 300,00 que vai beneficiar os motoristas autônomos, taxistas, motociclistas que trabalham nas ruas com entregas e que tem uma renda familiar de até três salários mínimos e de preferência aqueles que recebem um auxílio emergencial. Agora, esse projeto de lei vai ser votado lá na Câmara dos Deputados. E o Senado Federal também aprovou ontem um outro projeto de lei, nesse caso sobre o ICMS. Ele estabelece que o ICMS cobrado pelos estados tem uma alíquota única em todo o país. Bem, numa conversa ontem com jornalistas, ontem à noite, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também o ministro Bento Ribeiro, que é o ministro de Minas e Energia, eles afirmaram que esse aumento do preço de combustíveis, como eu expliquei no início da nossa reportagem, é um fenômeno internacional, influenciado diretamente por esse conflito que o mundo todo tem assistido entre a Rússia e a Ucrânia lá no leste europeu. Esse conflito, segundo o governo federal, intensificou essa crise na oferta de petróleo e de derivados. Os ministros afirmaram que esses projetos são importantes, que precisam aprovar, serem passados lá dentro do Congresso Nacional, e são importantes porque vão atenuar o impacto do preço do petróleo, dos combustíveis para o consumidor brasileiro. Isso porque, segundo eles, essas medidas vão dividir o custo desse aumento entre a União, que vai poder zerar o imposto sobre o aludício, e também os estados, que vão poder rever o ICMS e a população. Vamos ouvir agora o que os ministros comentaram ontem. Nós entendemos que esse projeto é muito importante para o país, porque ele evita justamente a volatilidade do preço dos combustíveis, com eventuais reajustes, seja para cima, seja para baixo. A Petrobras está subindo 90 centavos o diesel, só que o governo federal corta 33 centavos, que é o imposto sobre o diesel, saem 27 centavos dos governadores, a um custo aí de uns 15, 16 bilhões, o governo federal 33 centavos, a um custo aí de uns 18, 19 bilhões, e apenas um terço desse impacto é transferido para o consumidor brasileiro. Como disse o ministro Bento, nós atenuamos bastante o impacto sobre o consumidor brasileiro. Obrigado. Obrigado.